E aí, pessoal? E aí, galera? Não pode falar galera, né? Pode falar galera? Ah, outro dia na live disseram que podia falar galera, então eu vou falar galera e eu não quero saber de fofoca, ok? Eu estou aqui só pra avisar pra vocês que estamos de volta, tá bom? Vamos continuar fazendo os vídeos no canal do Dr. Goli, que a gente sempre publicava às terças e às quintas-feiras, tá? Então, pode ser que a gente tenha mudanças aí nessa sequência, pode ser que não seja terça e quinta, pode ser que seja segunda, terça, depois quarta e sexta, enfim. Uma coisa é certa, eu quero fazer o convite a vocês, todas, todos os dias, todas ou todos? Todos os dias, todas as feiras, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, todas as feiras, todos os dias, nós temos live no canal do Dr. Goli, às 8 horas, ok? Eu sei que tem muita live nesse horário, tem muitas lives que já são mais antigas, tem muito mais participações, mas eu deixo o convite pra você, caso você quiser comparecer na nossa live e fazer um uauê com a gente, você pode ficar à vontade. A nossa live acontece dentro do programa Noite 87, Noite 87 na rádio, tá? Porque aqui no YouTube a gente chama de Show do Goli. Então eu peço que você participe do Show do Goli, lembrando que na última sexta-feira, hoje dia 15 de abril, na sexta-feira passada, foi dia 13. Nossa, foi sexta-feira 13. Mas não aconteceu nada de estranho. Eu ia fazer uma brincadeira com aquele, aquele bonequinho, ele vai aparecer no vídeo aí, ele vai aparecer. Eu não tô com ele aqui, ele vai aparecer. Ele vai aparecer aí, todo mundo que participa da live já sabe, pra você que ainda não participa, participe da live de amanhã. Que dia que eu vou pôr esse vídeo, hein? A live de amanhã, vai, a live de amanhã, e você vai ficar sabendo o que vai acontecer, ok? Então, esse é o meu recado pra você, que a gente tem live todos os dias, de segunda, terça, quarta, quinta não, e sexta-feira. Talvez eu faça alguma quinta-feira pra mostrar pra vocês o caçador, ele que participa do programa comigo, pela 87FM Bauru. Vai ter o link aí, na descrição do vídeo, pra você acessar a rádio, todos os dias, das 8 às 10 da noite. Detalhe, a nossa internet, ela costuma dar umas beiçadas. Então, se a internet der beiçada, não vai ter live. Se entrar lá, 8h15, 8h20, não tiver live, esquece, não vai ter live, ok? Então, fica feito o convite pra vocês. Então, pra você que ainda não sabe, veja o programa de amanhã, ou hoje, sei lá que dia que você tá vendo, dessa semana. Hoje eu tô, esse vídeo é de 15 de abril de 2018. Então, na próxima sexta-feira, vamos fazer a brincadeira que a gente tinha combinado sobre aquele, esse, ou esse, sei lá, ele tá aí em algum lugar na tela. O macaquinho pra você, que vai, quem sabe, levá-lo pra casa, ok? Ah, eu tô terminando o vídeo, agora que eu percebi que eu tô coisado? Não tem uns negócios aí, passa uns negócios aí pra poder coisar? Vem? Então, vamos fazer então? Então, tá... Ué? Não, não, tá errado ainda, tá errado. Mais um. Agora sim. Estamos... Não. Ei, mãe, o que que tá acontecendo? Vamos de novo? Mais um, hein? Agora estamos perfeitamente postos a lá... Não, faltando coisa aí. Oh, não. Mais uma. Mais uma. Só mais uma, a última, tá? Agora estamos perfeitamente coisados, ok? Ok? Eu peço a você que dê um giro aí pelo canal, se você gostar de alguma coisa, você... Eu gosto de fazer assim, ó. Tinha uns programas antigos que fazia assim, os bonequinhos fazia assim com as mãos. É, o que que eu ia falar mesmo? Ah, que você passeia aí pelo nosso canal, se você gostar de algum vídeo, deixa um like. Se você gostar dos negócios aí, você comenta, você deixa aí um som... Deixa a sua inscrição. Estamos aí com 938 inscritos. Oh, não. E sabe, até na Copa do Mundo de 2022 a gente chega a uns mil, hein? E isso só depende de você, você vai ajudar a nós. A produção tá me avisando que tá faltando mais uma coisa só pra encerrar o vídeo. Vamos encerrar o vídeo em grande estilo? Mas vamos ver se dá certo de fazer o negócio aí de novo. Quem está por aqui, o coisinha? Ele queria vir pra falar o oi pra vocês. Quem também tá com saudade? É, quem vê as lives tá ligado, vê ele direto todo dia. Ele tá lá no programa também ajudando eu, ele é também coisa no programa, ok? Mas ele veio aqui só pra falar tchau pra vocês, nós estamos indo embora, esse vídeo fica por aqui. Vai ter mais vídeo por aí. E vocês fiquem espertos, porque o Dr. Gore volta a qualquer momento. Se você é criança e está vendo esse vídeo, peça para o seu papai se inscrever nesse vídeo. Pra você não perder mais nenhum vídeo do Dr. Gore. Fala pro seu papai assim, papai, se inscreve nesse vídeo aqui, tem um sininho aqui embaixo. Clica nele que vai ficar com os negocinho do lado e nós vamos ver todos os vídeos que o Dr. Gore postar. Oh, não! Ok, 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 coisinha? Ok, ok, fala ok. Ih, ele não tem dedinho. Não fala ok, então fala tchau. Vamos embora. Vamos fazer um lululubo pra coisar o vídeo? Vai ficar aí. Ih, agora ele não quer ficar. A hora que eu coisei, a hora da mágica, ele ficou. Agora não quer coisar. Vai. Ei, filhote. Está parecendo um negócio da prova lá que eu não queria ficar. Vamos, filho, ajuda o tio. Aí. Um, dois e um... Um, dois e um...